Pessoal, voltamos para o segundo bloco da nossa revisão de criminologia. Professor Wagner, quer começar com mais essa belíssima teoria? É considerada como teoria do consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen. Segundo Cohen, essa teoria se caracteriza por três fatores. Não-utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Traz a seguinte teoria sociológica da criminalidade. Questão bem interessante, que misturou todas. A do consenso com algumas aqui do conflito. Isso mesmo. E algumas dentro do consenso. E é, professor? Pessoal, lembrando, vocês têm que decorar o nome. O que eu acabei de falar no final do último bloco, que precisa decorar o nome dos autores e entender o que cada um deles falava. E digo mais. Se vocês conseguirem, pelo menos lembrar o nome, porque isso foi, inclusive, perguntado para mim na minha prova. O nome da obra do Albert Cohen, chama Delinquent Boys, que falava justamente sobre a atuação de gangues. Efetivamente, principalmente na década, a partir da década de 60, não é isso? Foi, foi no período dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tinham diversas gangues atuando e eles tinham. E esse é o grande marco. E realmente se encaixa no perfil criminológico dessas pessoas. Eles tinham uma cultura própria. A subcultura delinquente é justamente a criação de uma subcultura, de uma cultura própria, com regras próprias, com características próprias. E, claro, na questão da atuação das gangues, era justamente a questão do não utilitarismo da ação, da malícia da conduta. O que é não utilitarismo da ação, se for perguntado para você? Aquele ato criminoso não trazia um bem imediato, um aumento do patrimônio imediato, digamos assim, um bem imediato ao seu perpetrador, ao criminoso. Ele fazia o mal pelo mal. Ele praticava o crime para poder ir contra o Estado, para ir contra as leis vigentes, as regras vigentes, o Estado normal de convivência da sociedade. É isso que significa o não utilitarismo da ação. Está certo? E vocês têm que saber que justamente a subcultura delinquente, Albert Cohen, Delinquente Boys, estão relacionados ao autor, teoria e efetivamente à obra. E é isso, não é, professor? Vamos passar para a próxima? Tem mais alguma coisa? Pode falar. Não, só para finalizar aqui, teoria do consenso, associação diferencial é do consenso, escola de Chicago é do consenso, e a crítica, e a Leibler Approach, conflita. É correto afirmar que a liberdade assistida e a prestação de serviços comunitários pelos criminosos estão inseridas com medidas de prevenção. Vocês têm que lembrar que existem três medidas de prevenção. Então, quais são? Primária, secundária e terciária. Você já tem que eliminar a D aí. Imediata, prevenção imediata, não tem absolutamente nada a ver. Então, controlada da mesma forma. Então, a gente teria primária, secundária e terciária. E você vai ter que decorar quais são as medidas de prevenção, primária, secundária e terciária. Pode falar, professor, quais são? Prevenção primária, guarde bem, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal. São aqueles direitos sociais. Primeiro, a longo prazo, não é, professor? Vai ter um resultado a longo prazo. A longo prazo. Pessoas indeterminadas. Por quê? Se o governo moradia para todo mundo, educação. Trabalho. Saúde, trabalho. Um salário mínimo que ele consiga fazer tudo. Para que ele vai roubar? Exatamente. É a consecução da dignidade da pessoa humana. A consecução da dignidade da pessoa humana é um programa, efetivamente, de cumprimento a longo prazo e um programa permanente estatal por determinação constitucional, mas que é difícil de se implementar, mas que se fosse realmente implementada, a gente teria uma taxa de criminalidade baixíssima. A profilaxia criminal no Brasil seria absolutamente eficiente. Aliás, será que vocês sabem o que é profilaxia criminal? É a manutenção das taxas de criminalidade a níveis aceitáveis dentro de uma sociedade. Não é isso, professor? Isso mesmo. E aí temos a secundária, pode falar? Que continua com pessoas indeterminadas, só que agora o resultado é médio e longo prazo. Que tipo de ações tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo poderia criar para prevenir a criminalidade? Sobre grupos de risco, ou seja, mulheres vítimas de violência criminal, com educação com relação a comportamentos do parceiro que podem vitimizá-las, medidas de conscientização com relação a usuários de drogas. Então, sobre os grupos de risco que se enquadram às medidas secundárias. O teste é muito no Rio de Janeiro. Morro criaram as UPPs. Exatamente. E aí, finalmente, como nós falamos, a terciária é diretamente sobre uma pessoa específica. Sobre quem? O criminoso. O criminoso. Para evitar que ele... Reincida. Não. Liberdade assistida, prestação de serviços comunitários por criminosos. Está certo? Oito. E aqui a gente já respondeu para vocês a oito. É correto afirmar que os programas de apoio, de controle de meios de comunicação, de ordenação urbana, como o professor falou, de UPPs, são inseridos como medidas de prevenção secundária. Está certo? Praticamente repetiu todas as questões. Até a imediata e a controlada. Não foi por nós, não. É questão de concurso. Para vocês verem como vocês têm que estudar e que as questões se repetem. E outra coisa que eu vejo muita gente confundir, professor. Prevenção. Primária, secundária e terciária. Aí vem aquela outra classificação que nós vamos falar hoje da vitimização. Primária, secundária e terciária. Todo mundo confunde. Com relação à criminologia no Estado Democrático de Direito, é correto afirmar que as políticas de segurança pública devem... Efetivamente. Professor, Estado Democrático de Direito. A criminologia no Estado Democrático de Direito. O que nós estávamos falando até agora? Promoção da dignidade humana, dos direitos sociais. Então, vamos lá eliminando, né, professor? Quando a gente fala em repressão. Repressão criminal, repressão... Repressão ao crime. Repressão criminal e repressão ao crime. O que é isso? Política criminal. Política criminal. Se a gente está falando de repressão ao crime, nós estamos falando de política criminal. Você elimina B, C e D. Priorizar a prevenção criminal terciária. E aí, volta de novo a repressão aqui. E a repressão ao crime. Então, a gente eliminou A, B, C, D e E. De uma vez, isso acontece pela repressão política criminal. Priorizar a prevenção criminal. Quando você fala em criminologia, nós estamos falando sempre em prevenção. Aliás, eu preciso falar para vocês aqui. Qual que é... As provas perguntam direto. Qual que é a principal finalidade moderna da criminologia? É o estudo do criminoso? É o estudo da vítima? É o estudo... Enfim... Do crime em si? Não. É o controle social. A prevenção criminal. O oferecimento de opções ao legislador, ao executivo. E aí sim, com técnicas de ciência criminal. Com técnicas de política criminal. Para fazer com que a criminalidade caia a níveis aceitáveis em uma sociedade. Então, se perguntarem para vocês. Qual é a função moderna da criminologia? A prevenção criminal adequada. Não é isso, professor? O controle social. É o principal objeto e a finalidade da criminologia atualmente. E aí eles gostam de confundir. E qual que é a finalidade do direito penal? Da criminologia é só a prevenção. E do direito penal? Prevenção também. Prevenção. Crime, premisso em lei. Repressão, que vem uma condenação e depois a sua ressocialização. Exatamente. A famosa teoria mista. Teoria mista. Exatamente. Isso mesmo. É correto afirmar que a polícia civil é uma polícia judiciária que integra o controle social informal? Vocês estão estudando para fazerem parte de uma instituição informal? A polícia administrativa que integra o controle social formal. Polícia civil é uma polícia administrativa? Quem que é a polícia administrativa? Vocês podem estudar para ela, mas a prova que vocês vão fazer do dia 22, ela não é para a polícia administrativa. Quem que é? Polícia militar. Polícia judiciária, que integra o controle social formal. É isso mesmo. Polícia judiciária, que não integra o controle social, nada a ver, né? E polícia administrativa, que integra o controle social formal e formal. Nossa, ela está dos dois lados, não sabe o que ela é. Tá certo? Teste. Dado. Agora, se a pessoa não sabe o que é uma polícia administrativa, às vezes a pessoa acha que a polícia civil faz parte do executivo, está subordinada, está ligada ao poder executivo. Já administra. Logo, ela é uma polícia administrativa. É isso? Não, né? Perfeito. Próximo, professor. Assinale a alternativa correta em relação ao conceito, método, objeto ou finalidade da criminologia. O examinador aqui quis juntar várias situações da criminologia. A criminologia é uma ciência auxiliar do direito penal? Nunca. Não, né? Ciência autônoma. Ponha na cabecinha de vocês. A criminologia é uma ciência autônoma. Pode falar, professor. A vítima foi o primeiro objeto? A vítima realmente é um objeto da criminologia. Mas não foi o primeiro, né, professor? O primeiro objeto da criminologia, quem que foi? O crime e o criminoso. Lembra daquele comecinho da aula? É uma categoria jurídica? A criminologia é um método abstrato? Dedutivo? Categoria jurídica? Não é. Não. Afinal, o princípio da criminologia é fundamentar a tipificação criminal. Muito pelo contrário. Era a prevenção, o quanto nós falamos bastante. Não, e ainda a fundamentação da tipificação criminal. A fundamentação da tipificação criminal é uma decorrência do método dogmático, de subsunção do fato à norma. Aí vem a alternativa B, de Bravo. Uma das finalidades da criminologia, no seu atual estágio de desenvolvimento, é questionar a própria existência de alguns tipos criminais. É o estudo. Criminologia é empírica. Indutivo. Então, vamos questionar. E não tipificar. Questionar no sentido de indagação sobre esse fato praticado. Ele é um tipo penal ou não? Vocês querem exemplos? Eu te dou vários. Algum estudioso da criminologia entendeu que seria interessante, por exemplo, tipificar de forma mais ferrenha o furto praticado com explosivo. para poder, entre aspas, diminuir a intenção dos furtadores que utilizam esse método mais gravoso de furto. E a gente pode dar vários. Alguns têm efeito, outros não. Métodos via de regra de repressão com o aumento das penas, ele só tem eficiência quando se tem a certeza da aplicação daquela pena. No Brasil, a gente tem muitas questões com relação à impunidade, morosidade, e a certeza dessa perda é colocada em xeque. Por isso que, muitas vezes, o legislador e o criminólogo tentam oferecer opções de repressão que não são eficientes. Por isso que a principal eficiência na prevenção é justamente aquela a longo prazo, aquela com medidas que não necessariamente sejam repressivas. É isso, professor? É isso mesmo. Finalmente, com relação às teorias sociológicas da criminalidade, é correto afirmar que... Pode falar, professor. Voltamos novamente e é uma dica que nós vamos dar para vocês. Teorias sociológicas a cair a rodo. Sociológico, consenso, conflito. Toda prova cai. Todas as provas caem. A teoria da anomia é uma teoria sociológica. Certo. Do consenso. Isso. Mas ela estabelece que a conduta criminal é algo que se aprende? Qual que é a teoria que fala... Do aprendizado. Do aprendizado. Que até é brief. Eu falei errado. Qual que é a teoria que fala sobre isso, pessoal? Pode falar, professor? O professor falou muito bem. Teorias colar em branco. Cifras douradas. Associação diferencial. Isso mesmo. Teoria do autocontrole sustenta que as falhas ou negligências na educação em casa familiar não são causas preponderantes do crime. Gente, a teoria do autocontrole não está nas teorias sociológicas da criminalidade. Pegadinha. Eles dão o conceito dela, mas eles querem saber das teorias sociológicas. Exatamente. Teoria da associação diferencial defende que os indivíduos adquirem, ou não, a capacidade de controle da impulsividade e imediatismo. Autocontrole por meio da socialização familiar. Gente, isso aqui não tem absolutamente nada a ver, né? A questão da teoria do autocontrole está nas casas da etiologia, sobre os fatores familiares, sobre a questão da igreja, da família, se elas são possíveis de minorar as consequências de, por exemplo, uma criação violenta da pessoa. Não tem absolutamente nada a ver com a associação diferencial que fala, novamente, do colarinho branco, que fala da cifra dourada, que fala do aprendizado. Aliás, isso é uma coisa que vocês têm que saber. Se perguntarem na prova de vocês assim, qual é aquela conduta criminosa que é mais apurada, que ela precisa de um ensinamento, que ela precisa de um aprendizado, que ela precisa ser passada de pai para filho, de amigo para amigo. Ou vocês acham que é fácil você realizar um estelionato de grande monta, uma fraude de grande monta, um crime contra a administração de grande monta? É difícil, precisa de um aparato, precisa de inteligência, precisa de capacidade do perpetrador. É muito diferente de você planejar um roubo, muito diferente de você planejar um homicídio. Pode ser elaborado, mas pode ser muito simples. Então, a associação diferencial fala justamente isso, do aprendizado, do ensino diário. Exato. E, finalmente, a teoria da associação diferencial foi a primeira a refutar a existência dos crimes de colarinho branco. Pelo contrário, não refutou, né? Identificou a teoria. Tinha que saber português aqui, né? Refutar, né? Exato. Exatamente. Pessoal, quanto tempo está dando, meu querido? Câmeraman. 15 minutos. Podemos fazer mais uma? Pronto. Olha a classificação das vítimas voltando novamente para o nosso doloroso Benjamin Mendelsso. Estudo da vitimologia. Vamos dizer. A vítima ideal é aquela que contribui de alguma forma para o resultado danoso. Ela contribui? Não. Não, pelo contrário. Ela é completamente inocente. A vítima ideal é também chamada de vítima completamente inocente. E a vítima ideal ou completamente inocente, ela não contribui para a prática do delito. Quando a gente está falando de estudo da vítima e classificação da vítima, o Benjamin Mendelsso fez uma classificação no sentido da menor ou maior contribuição para o delito. Então, a vítima que não contribui, ela é ideal. E aí a gente tem as outras classificações da vítima como única culpada, que a gente pode até já falar para vocês. Vamos lá, professor. E o que mais? Por exemplo, vítima completamente inocente. O que acabamos de falar? É aquela cuja participação ativa... Não teve participação. Por causa do contrário. Isso. Vítima resistente, aquela que concorre para a produção do resultado. Vítima resistente não é a vítima que contribui, que concorre para a produção do resultado. Aí a gente tem... São outras espécies de vítima. A vítima que concorre é aquela vítima provocativa. Tão culpada quanto. Exatamente. Tão culpada quanto. Vítima por ignorância é aquela que não tem nenhuma participação no evento criminoso. Que não é a vítima completamente inocente. Exatamente. E finalmente, qual que é a certa? A vítima como única culpada pode ser exificada por um indivíduo embriagado, que atravessa a avenida movimentada vindo a falecer atopelado. Culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque a pessoa que está ali conduzindo o seu veículo perfeitamente, ele causou um resultado. Exatamente. Teve ação, resultado, nexo causal, só que a ação dele foi dolosa? Foi culposa? Exatamente. Não foi. Excudente de tipicidade, culpa exclusiva da vítima. E eu posso dar outro exemplo para vocês. A vítima como única culpada, e a gente está falando sobre o enfoque da vítima, não estamos falando de direito penal, uma pessoa que age em legítima defesa. O autor daquele fato, daquele tipo penal de homicídio, que vai agir sobre uma excludente de ilicitude. Ele é o autor do homicídio, entre aspas, daquele fato típico, mas que não é crime. Mas aquela pessoa que é vítima, ela provocou aquela conduta e o outro indivíduo estava se defendendo e agindo em legítima defesa. Então, professor Wagner, fique irritado comigo aqui, ele está armado. Ele vai sacar a arma dele aqui. Eu já percebi que o professor Wagner vai sacar, não gostou de alguma coisa que eu falei na aula. Se eu sacar a minha e matar o professor Wagner antes disso, eu estou agindo em legítima defesa e ele é a vítima como única culpada. Não é isso, professor? Perfeito. Não está armado não, né? Sim, né? Está armado também, vocês estão vendo? Pessoal, é isso. A gente vai gravar mais blocos para vocês e no começo do próximo bloco eu vou falar um pouco sobre a sua preparação para a prova oral antes de começar as próximas questões.